Música Fala seus berres vacilosos aqui quem fala é o Abner E hoje a gente vai jogar Minecraft galera Eu vou começar uma nova sede chamada Aventura Survival Então bora lá galera, vou criar aqui o mundo ó Pronto galera, criar Ai Minecraft Beta, ai sim Então bora lá gente Você pode encontrar Ué, o que? Sei lá Gerando um mundo ainda Pronto Nossa, a sensibilidade tá forte hein Pera aí Mudar a sensibilidade aqui tá galera Desculpa aí pelo barulho de TV Ah, sensibilidade Ué Fogo Vinte e cinco Vinte e cinco Vamos ver como é que tá a sensibilidade agora Agora sim Nossa Galera, desculpa aí pelo barulho de moto Olha, eu tô na savana Ah, a savana é logo ali em frente É Logo ali ó Logo ali ó Logo ali ó Até agora Pegar madeira Vou jogar o volume aqui galera Tá muito alto Essa aqui vai ser uma nova série hein galera Nossa, mais doze madeira hein Vou pegar isso Nenhuma madeira fica pra trás Vamos achar uma vila galera Vila é comida e E mais alguns itens que ficam naquele baú do ferreiro lá Aquele baú é top hein galera A chance de vir um mapa do tesouro Será que vem? Acho que não Ou será que sim Eu não tô sabendo Vou retirar todo o caule dessa árvore Nossa galera Essa árvore aqui já me Deu muito hein Nossa, olha quanta madeira Mentira que vai ser um pé aqui Sessenta e quatro hein galera Vou fazer oito Isso aqui Uma picareta Um machado E uma espada Deixa eu só acordar Ficou um tempo ali Pedra galera Que coisa que a gente quer Pedra Tá dando umas bugadas galera Que eu pus a idealização lá em cima Tá mais de 60 Ah não, tá mal Ou será que caiu O mesmo Será que eu tinha ação Já lá no começo Tudo bem Mensagem Aranha Esqueleto É um bumbi Para ouvir o barulho Assim Nossa já Chega Carvão Quem é isso Não tá não É um bumbi É um bumbi Que cara E tá liso Galera Nossa Galera Uma picareta De pedra Que rapidão Boa Nossa galera Muito carvão Era até o último Nossa Acabado nunca mais Galera Uma diamante Nunca vi Nunca Achei uma diamante Tão alta Assim Imagina Isso aqui É diamante Textura Tá bugada Nossa 27 Galera Fazer mais 4 Stick Aqui Fazer uma espada E um machado E um machado Isso aqui Galera Só assim Eu não gosto De item Lixo No meu Deixa essa crafting table Fazer tocha Muita tocha Umas Doito Tosta Boa Nossa Mentira Mentira Não vê se tem como Fazer isso no meu Minecraft Galera Pega isso Aqui no lugar Do escudo É Não tem como Mentira Que eu achei ferro Agora que eu vi Deve ser aranha Galera Mas eu não tô com medo Dois lados A menina Que é inclusive Bastante Escura Foi exatamente Nesse ponto Aqui na calçada Que ela foi surpreendida De repente Por esse criminoso O que é que ser Ela se simbrou Aqui nessa tela Nessa grade Para não ser arrastada Por esse maneiro Mas não teve jeito A mulher Foi levada Pra dentro Desse terreno Onde ele tentou Praticar A violência sexual Então A gente A gente A gente A gente A gente Tem spawn Aqui perto Galera Borro Mais uma pedra Só em galera Só em galera Já tá Não entecendo Desculpa Melhora Vou saber galera Acho que eu vou encerrar O vídeo Por aqui Bom gente Faz o vídeo Espero que você gostou Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau